Você é uma dessas pessoas que não acredita que ficar mais velho e formar uma família é incompatível com bom humor? Se é, nós lhe damos os parabéns, você está correto. Essas histórias comprovam a importância do senso de humor em qualquer circunstância da vida. Eu era uma ótima aluna na escola, uma típica garota de notas altas, sempre na primeira fila, e me comportava perfeitamente bem. Um dia, chamaram minha mãe à escola. Eles não me disseram o motivo. Bem, eu estava em casa, preocupada. Minha mãe voltou. Tinham lhe dado uma menção especial e um presente por ter educado tão bem uma garota como eu. Ela se sentou ao meu lado no sofá, olhou para mim e disse Filha, ouça-me. Não batem em você na escola? Não. Que estranho. No meu tempo, batíamos em crianças assim. Meu irmão, de 11 anos de idade, se apaixonou por uma garota de sua sala. Um dia, olhei o Facebook dela e estava escrito em seu status Aproxime-se e me abrace. Estou com muito frio sem seus abraços. Então olhei para o meu irmão, que estava escrevendo uma carta para o Papai Noel, pedindo um cofrinho com um contador de moedas e uma lâmpada voadora. Pelo jeito, a paixão passou e a menina vai congelar. Meus vizinhos têm sete filhos, quatro meninos e três meninas. Além disso, tem quatro cães de raça e nove gatos. Quase todos vira-latas. O esposo passa todo dia trabalhando e aparece em casa apenas para almoçar e dormir. Sempre vem o cheiro de comidas deliciosas de lá. A casa está sempre limpa. Às vezes me convidam para tomar café. As crianças são boas alunas e muito independentes. Muitas vezes passam os fins de semana juntos. Eles são muito gentis, alegres, compreensivos e amistosos. Qual a mágica para conseguirem dar conta de tudo? Hoje fui procurar sapatos novos para o inverno. Ao meu lado, estavam sentados um pai com seu garotinho, provando algumas botas. Pai, você gosta disso? Veja, experimente. Não está apertando seus pés? Filho, sim, gostei dessas. O pai, ajudando-o a colocar a segunda bota, disse. Elas não são muito caras. Vamos comprá-las. O filho, em estado de choque, disse. Vamos comprar agora? E não iremos ver mais nenhum? Papai, a partir de agora vou comprar coisas só com vocês, tá bem? Minha mãe foi hospitalizada por duas semanas. Antes de ir ao hospital, vesti um suéter em um dos meus irmãos menores e nos deixou com o papai. Duas semanas se passaram. Ela voltou para casa e viu meu irmão com o mesmo suéter. Mas muito sujo, com sujeira de papinha do dia anterior e de refeições de outros dias. Minha mãe perguntou ao meu pai se ele não cuidava de nós ou o quê? E meu pai respondeu. Sim, eu cuido dele sim. Mas eu gostaria de vê-la tentando tirar esse suéter. Ele começava a chorar imediatamente e a repetir. Papai, minha mãe colocou. Então, minha mãe é quem vai tirar. Quais histórias engraçadas aconteceram com você? O seu comentário é muito importante aqui no nosso canal. Conta pra gente a sua história engraçada.